O agro começa a reagir. O agro acaba de ser vítima, vítima de um confisco, um confisco do governo Lula. A guerra começou, diz o produtor rural, sobre um confisco de gado no Amazonas. Esta denúncia é bombástica e eu preciso de você para divulgar esta informação por toda a nação brasileira. O Brasil Sem Medo traz uma denúncia gravíssima, onde um dos produtores rurais que teve o seu gado confiscado pelo governo Lula declara A guerra começou. O governo Lula teria confiscado cerca de 2,4 mil cabeças de gado no sul do Amazonas Sob a alegação de que havia um combate ao desmatamento em uma área que tem um rebanho bovino estimado em 500 mil animais. A população da região sul do estado do Amazonas tem vivido momentos de tensão desde o último fim de semana, quando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, deflagrou uma operação de confisco de gado em cumprimento a normas ambientais e sanitárias. Conforme a divulgação de imagens feitas no momento da apreensão, a operação contou com a cooperação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Cerca de 2,4 mil cabeças de gado teriam sido levadas de uma fazenda situada no distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, Amazonas. Ao todo, a região alvo do IBAMA tem um rebanho estimado em 500 mil cabeças de gado. Ao conversar com o Brasil Sem Medo, o vice-presidente do Sindicato Patronal de Santo Antônio do Matupi, o produtor rural conhecido como Dário do Agronegócio, disse que a ação do IBAMA pode dar ensejo a um conflito com os produtores e com a população das cidades. O que estão me falando é que a população da cidade não vai deixar esse gado sair. Eles vão enfrentar, vão derrubar pontes, vão queimar caminhão, queimar máquina, vão enfrentar porque a guerra começou. A implantação do comunismo do Brasil começou, então a guerra vai ser grande, afirmou o produtor. O IBAMA exige que o gado seja levado para pastos regularizados pelo Instituto, mas não informa o destino do gado confiscado, segundo revelou Dário ao Brasil Sem Medo. A princípio, eles não falam para onde vão levar o gado, se vão matar. Eles carregam o caminhão, levam o gado para um destino ignorado, disse o produtor a ressaltar que o processo de regularização das terras já se arrasta há décadas e que os produtores esbarram na burocracia da agenda ambiental retomada com a volta do governo Lula. Pelas redes sociais circula um vídeo em que Dário do Agronegócio alerta para os riscos da operação do IBAMA e pede ajuda do resto do país para que os produtores possam reagir ao confisco do gado. Meu povo, nosso presidente João Figueiredo falou, eu vou assinar para esse PT, para essa desgraça virar partido, mas para tirar essa desgraça do poder vai ter derramamento de sangue. A guerra começou, a implantação do comunismo começou, disse o produtor rural Novidio. Produtores da região têm sido notificados sobre o confisco do rebanho cinco dias antes. O prazo é considerado insuficiente para regularizar a documentação da propriedade, já que os processos se arrastam há décadas. Um dos produtores publicou nas redes sociais a notificação emitida pelo Ministério do Meio Ambiente, chefiado pela ministra Marina Silva. Procurado por muitos dos produtores locais, o advogado ambiental Vinícius Barbosa considera a operação do IBAMA irregular. Os produtores estão desesperados com essa possibilidade de terem todo o seu gado apreendido, embora haja previsão legal, como se vê no artigo 103 do decreto 6.514 de 2008, entendemos que o governo federal não tem moral, muito menos segurança jurídica, para promover tais apreensões de animais neste momento, afirmou o advogado ao jornal BNC Amazonas. O decreto citado pelo advogado diz que o gado será apreendido se for encontrado em área embargada. Procurado pelo Brasil Sem Medo para comentar o caso, o advogado e ex-superintendente do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, do Pará, Miguel Gualberto, disse que a íntegra do processo que gerou os embargos ambientais ainda é desconhecida. Os produtores precisam ter os direitos de contraditório respeitados. Eles precisam de tempo hábil para apresentar a justificativa a respeito daquelas áreas e também temos que analisar o contexto histórico para saber se os governos do passado e atualmente permitiram que a regularização fundiária e a regularização ambiental dessas áreas fossem cumpridas, explica o advogado ao alertar para o entrave burocrático criado pelo próprio Estado. O excesso de burocracia, segundo o Gualberto, incentiva os produtores a utilizarem áreas para o manejo animal mesmo antes da regularização, já que eles dependem disso para sobreviver. Precisamos identificar a realidade amazônica que tem quase na sua totalidade áreas com uma destinação agrária, ou seja, não tem outra fonte de renda que não seja uma atividade agrária e governos passados não possibilitaram que as atividades agrárias fossem desenvolvidas. Como essas pessoas, produtores, vão conseguir sua subsistência se não for trabalhando desta forma? Ao comentar sobre a operação, o ex-senador Teomário Mota criticou o prazo exíguo dado aos produtores para regularização da situação. Presidente Lula, o IBAMA deu cinco dias para os produtores do Amazonas, Manicoré, Apuí, Humaitá, Lábrea e etc. Tirarem 85 mil cabeças de gado por estarem em áreas sem documentação. Pergunto, como fazer isso em tão pouco tempo? O povo vai comer capim? E Apicanha, é IBAMA ou Tranca Rua? Escreveu o ex-senador Teomário Mota no Twitter. Felício, Lula deu ordem para fechar e desapropriar em cinco dias todas as fazendas do Amazonas. Os fazendeiros estão desesperados. A alegação é falta de documento, só que o INCRA só dá o título definitivo se tiver benfeitorias. Benfeitorias foram feitas, mas, em vez de titular, estão desapropriando. Comentou outro perfil ao publicar imagens da operação na última sexta-feira. E agora, o Brasil, acima de tudo, quer saber a sua opinião. Os produtores rurais disseram que a guerra começou. E não é uma guerra contra Lula. É contra um sistema comunista que quer atuar fortemente dentro da nação brasileira e atacando fortemente os produtores rurais, principalmente do Amazonas, que carregam uma longa história e luta para a regularização de suas propriedades, o que nunca conseguiram. E mais, estão perdendo a sua fonte de sustento, porque agora a Lula mandou fechar tudo. Deixa a sua opinião, escreva o seu comentário aí, participe conosco e compartilhe, porque o Brasil precisa saber da verdade.